Cara, depois de muito tempo eu consegui realizar um sonho Que é fazer o carro fazer psssshhh Na hora que tira o pé do acelerador, mano E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso Vou apresentar pra vocês o meu intake Puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom gente, então agora eu vou ali pegar meu carro Vou mostrar o intake pra vocês como que ficou. Coloquei um filtro da Inflow. Mano, ficou muito louco. Vamos lhe dar uma olhada. Aí, ó. Tá aqui o meu carro. Polinho GTS. Vou te mostrar pra vocês. Como que tá, velho. Aí, ó, gente. Como é que ficou? Então, esse aqui é o intake. Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês. Ó, eu coloquei aqui o intake bonitinho aqui no lugar do filtro original. Então, esse intake aqui é da Superflow, lá. Ó, que legal. Eles que fizeram pra mim. Tem o defletorzinho aqui, ó, pra jogar o ar diretamente pro filtro. E aqui tem um filtrinho da Inflow. Ó, ficou bonito, hein? O que vocês acharam? Vamos lá dar uma partida nele pra vocês verem. E aí, ó. Botãozinho da Lamborghini. Não é que legal? E aí, ó. Tá, fica pitando. Tá, não sei se faz isso também. Ó, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Ó, já dá pra ouvir, hein? Ó, olha como é que espirra. Aí, lembrando que eu tô com o escapamento fechado, hein? O escapamento aqui tá fechado. Olha que louco, mano. Deixa eu colocar aqui a câmera pra vocês ouvirem melhor. Olha que louco. Ficou, não ficou da hora, velho? Vamos lá dar um rolê com o carro pra vocês ouvirem como é que ficou andando. Galera, e depois eu tô querendo fazer um vídeo aqui, mostrando tudo que eu fiz aqui no Polo GTS em um vídeo só. Então, depois deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Porque eu tô querendo realmente fazer esse vídeo, cara. Mostrar tudo, assim, com detalhes, sabe? Como que eu fiz, o que que eu fiz, quais as alterações que eu fiz até agora. E já foram muitas coisas, hein? Ó, aqui a gente vai ouvir o turbo assobiano lá no intake. Ó, vou jogar terceiro. E pisar tudo, ó. Ó. Olha que louco que fica, velho. É só pisar tudo pra deixar aqui a turbina encher. Na hora que a turbina enche, tira o pé. Cara, é muito louco. Vamos lá. Tem carro ali. Olha que louco. Mano, é viciante fazer isso. Cara, eu tô amando o barulho. Vamos aqui de novo. Aqui eu tô no centro da cidade e não dá pra fazer muito. Ó, o turma enchendo. Olha que louco, velho. Mano, é muito fera fazer isso. Acho que eu vou fazer agora com o escape aberto. Vai abrir o escape. Nossa, parece que é mais alto, velho. Que louco, velho. Ó. Véia, é muito viciante. Bom, Rafael, mas e aí? Quanto potência, quanto aceleração mudou alguma coisa? Cara, desde que eu fiz escapamento e o intake, cara, eu não senti grandes diferenças assim de potência, sabe? Lógico, vem ali um pouquinho mais, o motor fica um pouquinho mais solto, fica. Mas não é nada assim que, mano, você botar o autopolo do GTS do lado que, ah, não, nossa, vou sair muito na frente, sabe? Vai sair mais ou menos junto, aquele negócio, sabe? Então não é aquele negócio, nossa, velho, tá trazendo 50 cavalos de potência. Não, velho. Traz sim, mas não é aquela coisa absurda. Aí eu preciso fazer um remap, né, pra poder integrar tudo isso. Aí sim vai vir potência. E essa é uma ideia que eu tô tendo, cara, remapear a SCA, fazer pelo menos o Stage 2 nele. Então eu tô querendo fazer pelo menos o Stage 2 nele. Tô me estudando aí ainda, né, porque tem gente que falou aí que a turbina é bem fraca, que ela não vai aguentar. Então eu tô esperando o pessoal que fez os stages aí, tanto o 2, né, quanto o Stage 1, pra ver como é que o carro deles vai se comportar durante os meses, se vai dar algum problema, se não vai, se der problema, o que que é, como solucionar. Então eu tô deixando esse pessoal fazer primeiro, pelo menos alguns, pra daí eu poder fazer com mais segurança. Mas essa é a ideia que eu tenho. E como o ano que vem aí tá chegando já, e tá vindo um projeto com a moto também, com uma moto nova aí pro canal, aliás, tô querendo trazer duas motos novas pro canal. Então, tem que juntar a din-din, né, mano? Outra coisa que eu vi, o pessoal que faz o volante aqui de fibra de carbono, cara, achei a coisa mais linda do mundo. Tô querendo ver também. Eu gosto do volante do GTS, cara, tem aqui o detalhezinho do GTS, costurinha vermelha. Gosto bastante desse volante aqui, eu coloquei as aletinhas, né, de troca de marcha. Mas, cara, imagina um volante de fibra aqui, que louco. Porque aqui já é tudo de fibra, ó, aqui é fibra, aqui o painel eu fiz de fibra. Né, aqui, ó, as maçanetas. Cara, eu acho que ia ficar bem legal, o que que vocês acham? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aqui, eu mostrando um intake que eu coloquei aqui no Polo GTS. Vou fazer mais vídeos sobre ele. A gente pode fazer aí comparação e tudo mais. Meus primos compraram o Polo GTS também, então dá pra gente fazer esse teste. Se realmente dá diferença. Mas, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho